E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô indo fazer uma coisa em que eu sonhei a vida inteira, tá ligado? Uma coisa que, tipo, que eu sempre quis fazer, que é comprar uma casa, tá ligado? Mano, meu sonho sempre foi ter a minha casa, sabe? Sempre foi ter uma casa pra mim poder morar e falar, essa é a minha casa. E não uma casa que é alugada, por exemplo, essa daqui, né? É uma casa muito grande, essa casa que eu tô, uma casa enorme, tem vários quartos, piscina, churrasqueira. Porém, essa casa aqui, galera, não é minha. E no vídeo de hoje, eu tô indo em busca de uma casa nova. Eu tô indo pra ver uma casa pra comprar e eu marquei de encontrar com um corretor de imóveis agora à tarde e ele vai me mostrar uma casa em que ele tá vendendo. O grande lance desse vídeo é o seguinte, é que vocês estão vendo aqui que eu tô todo largadão, né, mano? Eu deixei o cabelo crescer de propósito, eu deixei a barba crescer de propósito, tudo pra esse grande dia. A casa que eu vi é sensacional, tá ligado? A casa tem piscina, a casa tem quarto grande, a casa tem muita coisa. E além disso tudo, não é uma casa barata. A gente tá falando aí de uma casa que vale um milhão de reais. A gente tá falando de uma mansão. E o principal lance de eu tá todo vestido assim, de eu tá com a barba grande, de um jeito que eu não gosto, que eu não fico nada à vontade, cabelo bagunçado também, que eu não fico nada à vontade, tá ligado? É pra fazer o seguinte teste. Será que o corretor vai se assustar quando vê que eu vou tá vestido de mendigo pra tentar comprar a casa? Galera, eu já fiz esse teste comprando um carro e, mano, o resultado foi loucura. Tipo assim, eu fui humilhado pelo vendedor. E no vídeo de hoje eu quero saber como que o corretor vai agir comigo, tá ligado? Na hora que ele vê que eu tô indo comprar uma casa de um milhão de reais vestido desse jeito, com esse saquinho aqui, ó, nas costas, mano. Qual que seria aí a sua reação diante de uma situação dessa? É, né, mano? Talvez aí muitos, eu acho que nem ia ligar, alguns talvez iam sair andando na mesma hora. E eu tô aqui pra gente descobrir isso. E eu vou levar vocês junto comigo pra gente ver. Eu quero pedir a ajuda de vocês já deixando o likeão nesse vídeo aqui e se inscrevendo no canal pra gente tá sempre podendo fazer vários testes parecidos com outras coisas que eu vou adquirindo aí na vida. Eu sempre gosto de fazer esse teste social, um teste que revela aí a humildade das pessoas, né? A bondade do coração aí de todos. E, mano, eu tô muito ansioso pra isso. Minha equipe vai junto e a gente vai tentar pegar a reação do corretor de imóveis. Será que ele vai me tratar bem comprando uma casa desse jeito? Será que ele vai me tratar mal? Galera, a gente só vai saber fazendo o teste na prática e é por isso que eu tô saindo aqui de casa agora pra gente fazer isso. Essa casa tem um propósito muito grande na minha vida que eu não vou ter tempo de explicar pra vocês nesse vídeo aqui. Mas, logo, logo, vocês vão saber o porquê que eu tô querendo comprar uma casa. E agora, véi, é a hora, tá ligado? Agora é a hora. Vamos sair daqui. Vamos em busca de uma casa nova pra gente comprar a casa de um milhão de reais. Será que eu vou ser humilhado? Será que eu vou ser tratado bem pelo corretor de imóveis? Galera, a gente só vai descobrir chegando lá e fazendo esse teste. Então, já carimba o dedão no like. Vamos me preparar aqui. Vamos entrar a bordo do Corvetão. E, mano, partiu comprar uma casa de mendigo? Será que a gente vai conseguir? Não sei, né, mano? Olha aqui a minha cara, véi. Eu tô acabado. Fala, eu tô mendigo mesmo, né? Ó, detalhe, vamos falar do dente. Eu tenho uma máscara aqui que tá toda suja. Então, eu vou colocar ela também até porque, né, pandemia tá aí. Eu não posso pegar a corona do corretor, né, mano? Já pensou? Vou lá, humilhado, ainda pegou corona? Humilhado, morto pelo corona. Aí ferrou, aí ferrou. Não vai dar certo, né? Então, mano, ó, Deus no comando. Bora lá. Vamos ver se a gente vai conseguir comprar, se a gente vai conseguir negociar essa casa vestida de mendigo hoje, hein? Bora lá. Partiu! Galera, tamo aqui perto já da casa que a gente vai ver pra comprar. E o Eduardo vai se posicionar na frente dela, tá ligado? Pelo que a gente viu, o corretor já tá lá. Então, só vamos esperar, mano, o Eduardo se posicionar e vamos entrar em ação. Mano, me desejem sorte. Olha a situação que eu tô hoje. Eu deixei a barba crescer, mano, exclusivamente pra esse vídeo. Então, esse vídeo aqui merece muito like de vocês, beleza? Bom, vamos que vamos. Eu só vou esperar ele se posicionar e aí, mano, a gente entra em ação. Oi? Quem que é o Edmilson aí? Oi? Edmilson, corretor? Opa, sou eu. Tudo bom? É você? Isso. É eu que tava falando com você lá no telefone. Eu vim pra ver a casa. Caraca, grande aí. Isso, isso. Isso. Caraca, grande aí, tudo? Tudo bom? Mas, pera aí, a casa é minha. Como assim, corretor? Ah, é? Não, tranquilo. Esse aqui é o proprietário da casa. Ah, tudo bom. Mas, corretor, como assim? Eu não tô entendendo. Não, é que... Eu vim pra ver a casa. Eu quero ver a casa. Porque eu tô decidindo ainda qual casa comprar, sabe? Mas você vai comprar essa casa aqui? Então, eu tô vendo a garagem aqui, é bem grande, né? Cabe vários carros aí, né? Não, mas você não consegue comprar nem a garagem. Mas, se eu vim pra ver a casa, é porque eu posso comprar, né? Mas, de que jeito? Assim? Oxe, o que tem a ver minha roupa? Mas, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você sabe quanto que custa essa casa aqui? Eu vi lá, vale um milhão, né? Seu salário não chega nem a um quarto dessa casa. Cara, mas é que, tipo assim, nessas horas não... Não tem nem muita questão do meu salário. É que eu quero só comprar a casa mesmo, entendeu? Eu juntei uma grana aí. Não, mas, pera aí. Eu não quero nem falar com você. Ô, corretor, o que que tá acontecendo? Você fez eu perder meu tempo? Não, é que ele viu o anúncio, se interessou, mandou mensagem, a gente conversou, ele se trouxou pela casa. Pô, amigão, não, não, tem coisa... Eu não posso ver a casa? Mas, se eu for pra comprar, eu posso comprar. Não, ninguém vai entrar aqui dentro, não. 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 Se ele deu dinheiro pra comprar, eu não vejo problema. Mas, como que esse cara vai ter dinheiro? Ô, corretor, o que que é isso, corretor? Não, também eu acho que não é assim. A gente também não deve, se ele tem o dinheiro pra pagar a casa... Olha pra ele, corretor. Você acha que ele vai ter condição de comprar essa casa aqui? Se você não quer vender, você já fala logo, entendeu? Não, mas de jeito nenhum. Pô, Dime, isso aí é complicado, porque eu só vim pra ver a casa, entendeu? E você sabe que eu queria comprar, né, velho? Ô, corretor, desculpa nada, corretor. O dinheiro tá no jeito, entendeu? Quanto que você ganha, corretor? Nem o que você ganha, você compra essa casa, ainda mais ele. Não, mas você vai... Olha o jeito dele. Poxa, cara, mas você tem que ser mais humilde com as pessoas aí, né? Não, não é humilde. Então vamos tratar com mais respeito. Você sabe quanto que eu ganho? Não sei quanto você ganha. Você sabe quanto que eu ganho por mês? Quanto você ganha, não. Eu tenho certeza que o que você ganha não chega a um dia de trabalho meu. Cara, você não sabe quanto esse dinheiro tem aqui dentro desse salário? Não, aí dentro só tem trato. É, tá. Só trato. Aí dentro só tem trato. Beleza, beleza. Então você tá morando na rua, tá querendo morar aqui dentro? Não moro na rua, entendeu? Eu não moro na rua. Mas parece. Então, pode até parecer, mas eu já batalhei muito, entendeu? Pra me vencer aí na vida e poder vir comprar uma casa igual essa. Mas tudo que parece, não tá vencendo, né? Então, mas aí você não... Então você não quer que o móvel que venha casa? Mas de jeito nenhum, vou chamar a polícia, corretor, o que que é isso? Não, não, faz assim, deixa quieto, deixa quieto. O que que você tá acontecendo aqui? Edmilson. Não é conversa, não é conversa, Edmilson. Desculpa nada, corretor. O que que é isso, hein? Não, mas eu tenho que trabalhar muito. Espera um pouquinho aí, espera um pouquinho. Tem que aprender muito. Espera um pouquinho. E você tem cara de sei lá o que, velho. Se liga aí, velho. Seu desumilde do caramba. Você é desumilde, velho. A vida vai te dar o troco, você vai ver. Espera um pouquinho aí, que você vai ver. E aí, ó. Tá achando que eu não tenho dinheiro pra comprar essa casa? Essa casa aí mal pintada. Essa casa aí, ó. Vou te falar bem a verdade. Agora, até se eu tivesse com o dinheiro no jeito aqui, velho. Seu caso, já entrou um Corvette aqui dentro? Não entrou, né? Eu podia muito bem comprar essa casa, Edmilson. Dinheiro eu tenho, ó. Olha o meu carro. Eu vim aqui só pra ver a sua cara de trouxa mesmo. Você é um trouxa, hein? É um trouxa, hein, velho. Você é trouxa. Trouxa. Aqui, ó. Não indigo nada, rapaz. Queria ver a sua cara de trouxa mesmo. Pra você ver como tem pessoa nojenta nesse mundo. Tá uma vergonha, velho. Tá uma vergonha, irmão. Ó. Ó os trapos aqui, ó. Eu vou conversar com seu patrão. Eu vou conversar com seu patrão. Eu vou conversar com seu patrão. Você foi errado. Tu que não tem humildade na sua pessoa, entendeu? Tá tudo errado. Então você aprende. Leva de lição aqui, ó. Deu saco aí, ó. Falou pra você. Seu loco. Aprende, hein? O jogo virou, né? Achou que podia comprar? Você pode comprar esse carro? É, se você conseguir comprar, é teu. 500 mil. Pega o ronco aqui, ó. É isso. Se toca, doidão. É, galera. Pra vocês verem como que é, né, mano? Eu fui desconfiado aí que talvez o corretor não ia me curtir. Mas eu não esperava que o dono da casa, que segundo o corretor, tava lá junto, né, mano? E pela reação dele, deu pra ver que existe pessoa que não é nada humilde. E realmente julga, assim, pela aparência, pela forma que você se veste. O que eu acho, tipo assim, extremamente ridículo. E a parte que eu achei mais interessante desse vídeo foi a cara dele. Como eu queria colocar a cara dele aqui enorme no vídeo, pra vocês verem a cara que ele fez quando ele viu chegando de corvetão. Por quê? Ele não esperava que isso fosse acontecer. Eu acho que ele achou que ia sair ele triste, cabisbaixo. Mas não foi bem assim, né, mano? A gente acabou aí dando uma lição pra ele. Infelizmente, eu não vou poder ir atrás mais dessa casa. Eu já olhei algumas outras casas. Tenho outras casas em mente. E eu vou tá indo ver, vou tentar ver essa semana ainda. Por quê? Por causa disso aqui, mano. Essa barba e esse cabelo aqui, tá me incomodando. Eu quero arrancar isso aqui, tá ligado? Mas eu preciso achar a minha casa que eu vou comprar. E galera, fica de olho aqui nos vídeos. Porque, mano, a busca pela casa começou. Vou visitar mais casas. Eu vou tentar comprar uma casa pra mim vestido de medinco. Se o dono dessas casas de Londrina não quererem me vender uma casa só porque eu vou estar vestido aqui desse jeito, eu vou procurar até eu conseguir encontrar. Mas eu não vou comprar de um vendedor que me trate bem. Não é verdade? Eu acho que vocês também concordam comigo e acabam assinando embaixo isso daí. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso tudo. Vou estar de olho, vou estar lendo tudo aqui. E também me segue lá no Instagram. Que eu ando postando muita coisa por lá. Bom, diz o Milde que sofra, que lute, né? Até porque foi uma escolha dele tratar eu daquela forma. Ele não esperava que eu ia voltar de Corvette e ia zoar com ele. Eu confesso pra vocês, fiquei bem bravo na hora. Fiquei bem nervoso. Eu meio que quase perdi a cabeça de raiva. Então, tipo, por isso que acabou sendo bem curto nosso diálogo ali. Eu não tive muita paciência pra ficar conversando com ele. Mas é isso. Deixa aqui sua opinião. Vou estar lendo tudo, beleza? Vou encerrando por aqui. Mas logo, logo eu tô de volta. Então fica ligado. E bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui!